Fala Mini Custom, beleza? Ó, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um domingão da customização, beleza? Dessa vez a gente vai dar uma olhada no lote F de 2024. Lembrando que já saiu o lote G por aí, tá? Na internet ali eu já dei uma olhada e já estão divulgando o que que tem. Provavelmente o lote H, se tudo der certinho, o lote H também vai ser lançado agora ao longo da próxima semana. Então é capaz que a gente consiga trazer aqui bem próximo do lançamento no nosso canal, tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui no que que veio agora pra esse lote F. Talvez você já tenha visto, já tenha ido pra loja, já vi que teve abertura de caixa em algumas lojas, tá? Do lote F. Mas vale a pena aqui a gente continuar com a nossa listinha, beleza? Então se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Também compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de customização e que quer aprender a customizar. E também ver quais são as miniaturas dos lotes da Hot Wheels ali ao longo de 2024. Então vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil, beleza? Outra coisa, tá rolando lá a nossa brincadeira com os ingressos do Salão da iCast, tá? Então vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, fechou? Então bora lá, vamos compartilhar aqui a tela e vamos ver o que que veio pra este lote F. Bom, olha só, essa ideia aqui de fazer um Porschezinho de chaveiro, eu gostei. Ainda mais porque ele já veio sem pintura, certo? Então ele já veio aqui só com decalque, o que facilita pra gente que é customizador, facilita muito se a gente quiser fazer alguma coisa. Por quê? Porque foi só uma aplicação de verniz e esses decalques. Pra tirar isso daí é extremamente fácil. Coloca lá naquele potinho de tiner que você tem, que eu também tenho, e aí dá pra poder pirar em cima disso aqui. Então se eu encontrasse um negocinho desse na loja, eu compraria. Próximo. Bora, meu filho. E aí, rapaz? Aê, olha lá. El Camino. Essa daqui, se eu não me engano, ela veio como superterrante também, tá? Então se você achar uma dessa aí, dá uma olhada pra ver se não é um superterrante. Pra gente poder customizar. E aí você grava a customização. Não esquece, hein? Se você achar e fizer isso, me marca lá no Instagram, que eu vou querer ver e aí eu vou compartilhar aqui no nosso canal também. Fechou? Mas é uma miniatura que eu acho bem interessante. Eu, provavelmente, eu compraria, tá? Inclusive, mais pra frente, eu vou fazer alguns vídeos mostrando outras marcas, tá? Então eu achei ali no AliExpress um cara que tá vendendo M2 por um precinho de Hot Wheels, por incrível que pareça, tá? Mas é isso daí, depois eu mostro. Não sei até se é interessante ou não pra vocês, mas ultimamente eu tenho gostado muito de customizar M2. Muito. A qualidade da miniatura é completamente outra. E tem, essa é o Caminho lá, tá? Eu ainda não comprei ela, mas ó, só pra mostrar, dar um spoilerzinho. Isso aqui é uma customização de M2. Ó, com o motorzinho do Kawan. Então, bem legal isso aqui, tá? Não é o foco do nosso vídeo agora. Então, bora pra próxima. Ford Mustang, Match, E, Hatch, Rack, Terrant. Olha lá o foguinho ali na porta de trás. Muda alguma coisa pra miniatura? Não. Mas, tem quem goste, certo? Essa daqui, particularmente, eu não compraria. Não é o estilo de miniatura que eu gosto de customizar. Mas ficou bem feitinho. Parece aqui que tá bem, bem feitinho. Ó, Ford Performance Super Van 4. Talvez tenha algo legal pra fazer nela. Mas, de novo, é uma miniatura, igual eu sempre falo. Eu preciso pegar essa miniatura na mão pra dar uma olhada. Porque, às vezes, quando tem muito plástico, tem aquele vidro ali atrás. É um vidrinho azul, enfim. Isso aí, às vezes, acaba atrapalhando. Mas, tem gente que, pô, tem uma criatividade absurda. Então, consegue fazer alguma coisa bem legal. Mas, eu precisaria pegar essa miniatura na mão pra ver. Terra Tractile. Nem sei se assim se fala, mas... É aquela série especial. Particularmente, eu não gosto. Eu deixaria passar. Também deixaria passar. Pra mim, não me agrada como customizador. Tesla Model Y. Passa. Ford GT40. Essa daqui veio já numa outra pintura, né? Então, na verdade, nem é um lançamento no... Tá? É uma repintura ali. Pra quem gosta, acho que vale a pena. Mas, particularmente, não é minha praia, não. Gosto muito de RS2. Muito. Teve uma época que eu tinha várias. Eu acho muito legal essa miniatura. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal. Trocando a roda. Sem abrir a miniatura. Exatamente desse modelo. Mas, daquele azulzinho que lançaram. Eu acho um modelinho muito bem feito, tá? Eu, particularmente, gosto. Deve ter aqui alguns ainda fechados sem mexer. Então, é uma miniatura que provavelmente eu compraria. Não compraria esse e-tron, pra mim, não faz sentido como customizador, tá? Tem gente que gosta. Eu não... Eu não gosto. Barracuda. É bonitinho. É bonitinho. Dá pra fazer ali, né? Capotinho e tal. Mas, não sei. Hoje eu não tô com inspiração pra essa miniatura, hein? Nissan Patrol. Bom, já falei. Tenho aqui ainda a customização dela. E tinha comprado pra fazer as viaturas. Mas, cara... Bem complicado. Essa abertura aí no capô, pra fechar isso aí com massa. Porque ele tem uma dobrinha bem no cantinho. Ali. Cara, pra fechar isso aí... Nossa Senhora, como eu me arrependi de fazer. Então, particularmente, eu não compraria. Agora, tá? Nem lembro se no outro vídeo eu falei que eu compraria. Mas, nesse, não compraria. Não. Não gosto quando eles fazem isso. Acho bem feio, inclusive. Batman. Ah, Batman. Custom Lotto. Ah. Lembra bastante Dodge, Camaro. Enfim, eu nem sei em qual carro que isso aí é inspirado. Mas, provavelmente, eles não têm a licença pra produzir. Mas, é legal. Interessante. Quem sabe. Mas, eu prefiro quando vem com... Com a licença mesmo. Porque eu acho que fica mais legal, tá? Esse eu gosto bastante. Tem vídeo aqui no canal, customizando. A gente já fez a caçamba, inclusive, com a técnica da lona. Tá? Que foi o sextorial também. Que eu já mostrei. Mas, a gente aplicou essa técnica em outra parte da miniatura. É um vídeo bem antigo. Tá? Na época, eu nem falava nada. Era só customização com música rolando ali e tal. Mas, tem lá. É uma miniatura que eu gostei bastante de fazer. Então, provavelmente, se eu encontrar, eu compro, tá? Bem provavelmente, eu compro. Porque eu gosto. Essa aqui ficou horrível. Horrível. É a mesma, praticamente, né? Só que gigantona. Eu achei bem feia. Não gostei, tá? Não gostei. Não gosto dessas coisas. Se fosse sem essas rodas gigantescas, e esse escapamento feio demais saindo, aí, beleza. Aí, daria pra fazer alguma coisa legal. Mas, putz. Não gostei. Não gostei. Ué, só tem Netflix, cara? Meu Deus do céu. Não. Não compro. Ah, uau. Também não compro. Olha lá. Mais um Netflix. Não compro. Não compro. Meu Deus. Não compro. Caramba. Eu tô num lugar certo. Olha isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E a gente nem terminou o lote ainda. Oito já da Netflix no mesmo lote, a gente nem terminou. Vamos lá. Não compro. Não compro. Não compro. Não compro. Nove. Não compro. Não, também não. Eu acho que não... Sei lá. Pra mim, pelo menos, não faz muito sentido customizar, tá? Mas tem... Tem essa daí. Dez. Não compro. Num... Plástico. Isso aqui é pra... Pra brincar. Não é pra customizar. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é legal, né? Ele veio como superterrante no lote anterior, se eu não me engano. Essa daqui é a versão normal dele. Não sei. Essa imagem no fundo tá meio esquisita, não tá, não? Será que é assim agora? Não. Bom, essa daqui eu puxei de um outro lugar, tá? Tipo, eu puxei lá no Google, joguei, porque não tem do Moasley essa foto dele sem ser o superterrante, porque ele achou o terrante na última. E como vocês perceberam, eu uso as fotos dele. É... Então eu nem sei se isso daqui é real. Mas parece que sim, sei lá. Mas enfim, esse modelo eu sei que saiu sem ser superterrante nesse lote. É um modelinho que vale a pena pensar, porque tem um outro Civicinho também, que ele é menorzinho e tal, dá pra fazer um dioraminha bem bacana, juntando esses dois assim. Acho bem legal. 11 ou 12? Vou pôr na edição aí. Mas 11 ou 12 Netflix? Não compro. Não gosto. Isso é brinquedo, gente. É brinquedo. 12? Não compro esse tanque. Vi já, tá? Peguei na mão. Eu particularmente não gostei. Eu achei muito plástico. Muito plástico. Aí pra tirar tinta ou pra pintar por cima, não... sei lá, fica ruim. Aí você vai lixar pra tentar tirar o... O verniz do plástico e aí... Enfim, próximo. Não. 13? Essa daí é interessante. Daria pra fazer alguma coisa. Mas não... Pra mim, hoje, não me agrada. 14? Não. Também não. 15? Caramba! Não. Não, porque eu já mostrei, né? Tem um outro aqui que eu tenho que pra fazer low rider eu acho que é bem mais legal. É interessante. Tem quem curta e tal, mas... Não sei. Pra mim não tem muito o que fazer nele. Esse eu gosto. Inclusive, bem lembrado. Hoje eu vou pegar e vou tirar do meu carro. Tá lá no meu carro ainda uma versão dessa. Bem lembrado. Não gosto. Ó, inclusive... Sabe o que? Ó, deixa eu ver. Eu gosto da versão... Dessa aqui, ó. Eu gosto dessa aqui. Que é a 55. Ele veio... Ele já veio sem ser guesser, assim. Mas ultimamente só tenho achado essa. Tá? Então, eu gosto dessa versão. Essa versão aqui eu comprei. Tenho fechado dela três. E tenho customizado aqui duas. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui rapidinho, rapidinho. Ó. Tenho essa daqui. Que tá customizada. E tenho... Esta outra aqui. Que é a mesma, só que eu rebaixei, ó. Tá vendo? Essa aqui ficou legal. Inclusive, o vídeo de como rebaixar a sua miniatura. Também vai estar no nosso canal aqui no Sestorial. Fechou? Ó. Só pra vocês verem a diferença. Beleza? Essa roda eu acho que eu vou trocar. Dessa daqui, tá? Não sei. Tô achando meio esquisito. Mas, é isso aí. Bora pra próxima. Essa 54... Essa 57 aqui eu não curto, não. Daria pra comprar essa custom cheve aqui. Teria que ver bem de pertinho, assim. Quais são as modificações pra fazer nela. Mas, daria. Daria pra comprar. Eu gosto de picape. Esse Volvo, sabe o que aconteceu? Eu tô vendo muito nas lojas. Tipo, acho que a galera não... Não curtiu muito, não. Miatinha. Eu tenho um Miatinha aqui. Customizado. Essa daqui eu acho que eu compraria. Eu gosto dessa miniatura. Eu acho ela bem... Bem feitinha. Bem interessante. O Jaguar F-Type. Particularmente, eu não compraria. Mas, ficou bem bonitinho. Já mostrei aqui em outros. Tô com a sensação de que tá repetindo bastante. Pronto. Esse Corvette... Não. Esse aqui eu já falei também que não. Eu já comprei uma vez, vacilei. Já sei dinheiro à toa. Não compraria. Compraria esse Aston Martin. Achei ele bem feitinho. Bem bonitinho. Eu ainda não achei. Já fui numa loja com o Amulat F. Mas, não tinham todas essas miniaturas que eu tô mostrando. E esse Aston Martin também não tinha. Essa RAM eu compraria, sim. Tudo bem que é um carro mais moderno. Não é muito estilo que eu faço. Mas, pra sair um pouquinho da zona de conforto, daria pra comprar e fazer. Inclusive, tem vídeo dela aqui no canal também. Também dessa leva de vídeos antigos. Lembra que eu falei sobre essa miniatura? Que ia ser difícil de encontrar, porque é da Golf, blá, blá, blá. Acho que eu errei. Nossa, eu vi sobrando, assim, isso aqui. Muitas. Muitas. Então, não sei. Não sei não, hein. Eu achei que ia sumir isso aqui do mercado. Parece que não. Mas daria pra comprar, tá? Eu não comprei, mas daria pra comprar. Esse aqui é um brinquedo igual o resto. Essa é silveirado. Eu vi também já na mão. Particularmente não gostei. Então, eu não compraria. Depois que eu vi, eu não compraria. Vi também na mão esse pontinho aqui. Não curti. Não curti. E também não é meu estilo. Esse Cadillac. Muito futurista. Não gosto. E... Acabou! Bom. Este foi o lote F de 2024. Já tem em algumas lojas, tá? Então, agora, o lote G já foi divulgado lá na Tailândia, eu acho. E vai ser o próximo vídeo aqui do Domingão da Customização, dado que a gente tem mais um lote novo aí pra mostrar. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu vou ficando por aqui. Não esquece, se inscreve aqui no canal. Corre lá no último vídeo, tá? Pra você participar da nossa brincadeira. E também compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de miniatura e que quer aprender a customizar. Afinal, aqui a gente tem vídeo sobre este tema e várias outras coisas. Lembrando, terça-feira agora, teremos o vídeo do evento que eu vou participar no domingo. Que é o evento no domingo, que no caso é o dia que este vídeo está no ar. Então, quando este vídeo for lançado ainda, vai faltar uma hora pro evento acabar. Porque este vídeo vai às 5 horas da tarde no domingo. O evento acaba às 18. E eu vou estar lá participando do evento e filmando pra poder mostrar como foi. Vai ser a segunda edição do evento do Melancia Atômica, tá? Então, vamos ver como vai ser. Eu não pude ir na primeira edição, mas ouvi falar muito bem deste evento. Fechou? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço por você ter visto. E até o próximo vídeo. Valeu!